Dados do grande prêmio de Singapura e McLaren de Norris enfiando meio segundo sem pisar tudo por volta. Impressionante, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, promoção de polo rolando, tem moletons excepcionais também, 100% algodão não encolhe, cupom ressaca F1 e ressaca motor para desconto e frete grátis. E tem os grandes lançamentos, os grandes jogos lá na Instant Game, entre pelo link aí na descrição, você ainda ajuda o canal. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, prometi alguns dados interessantes e cá estamos então para falar sobre esses dados, inclusive um assustador da McLaren. Quero começar com um gráfico novo que ainda não trouxe para vocês, é da Pirelli também, também a Pirelli apresenta dados bem legais para a gente pós corrida, que é da temperatura ambiente e a temperatura do asfalto. E eu quero que você repare num detalhe curioso, toda vez que a temperatura ambiente sobe um pouquinho, você vê que a do asfalto também sobe um pouquinho. Porém, no finalzinho entre as voltas 50 e 55 mais ou menos, você vai ver que tem uma alteração grande na temperatura do asfalto, sendo que a alteração em si, ambiente, era parecida com a que já acontecia em outras voltas. Então o asfalto, por algum motivo, ficou mais quente que o normal nas últimas voltas ali entre as 50 e 55. Isso afeta diretamente desgaste e também performance dos pneus Pirelli, que são bem sensíveis à temperatura, inclusive o George Russell entrou numa cruzada contra os pneus Pirelli nos últimos dois grandes prêmios, fazendo declarações públicas de que o pneu simplesmente se comporta de formas totalmente diferentes, dependendo da temperatura ou do horário. Então isso aqui influencia diretamente desempenho, tá? Às vezes alguma equipe ou algum piloto pode ter extraído mais ou menos do seu carro nesse período em específico, porque a alteração foi grande na temperatura do asfalto, durante um curto período de tempo. Influencia muito e é um dado bem legal para a gente sempre analisar, quem sabe a Pirelli coloque isso sempre para a gente. Agora eu quero que você veja a estratégia de pit de todo mundo, mais uma vez Aston Martin se utilizando de pneus usados. Claro, uma voltinha só usado e tal, mas os dois extintes feitos de pneus usados, inclusive isso foi explicado na transmissão, que ajuda, você já ter esse pneu usado ajuda na vida útil dele. Usado de uma volta, devemos repetir, não é um pneu de 10 voltas usado. A maioria dos pilotos foi para a estratégia de uma parada, o que já era esperado, e corridas de uma parada a gente sabe que tendem a ser bem mornas, né? Uma outra que acaba saindo dessa sina que acompanha os grandes prêmios de uma parada. E também não teve o safety car, o que acabou ajudando muito ao grande prêmio ser mais parado. Você repara que o Piastre, por exemplo, parou bem depois naquele primeiro extinte do que os seus rivais diretos, o Leclerc também fez uma parada bem depois, enquanto o Hamilton parou bem antes, o Sainz também, o Sainz estava mais atrás, então até justificável. O Hamilton foi porque saiu de pneus macios e acabou não dando certo a estratégia dele, então ele teve um prejuízo muito grande com essa estratégia. E o Pérez, essa volta que ele antecipa a entrada nos boxes em relação ao Colapinto é o suficiente para ele ultrapassar e ganhar esse pontinho final, caso contrário, o Colapinto chegar em décimo. Então, as estratégias tendo um undercut muito poderoso, coisa que foi dito também no rádio de alguma equipe, algum piloto, não lembro qual agora, que o undercut estava muito poderoso nessa pista e realmente estava muito poderoso. Agora as informações mais específicas de cada pneu. Carlos Sainz foi quem mais andou de pneus duros, até porque antecipou bem a sua parada, deu 49 voltas de pneus duros. A volta mais rápida de pneus duros foi do Lando Norris, na volta 48, um 34,925, o pneu dele naquele momento tinha 18 voltas. Já com pneus médios, Piastre foi quem mais andou, 38 voltas, a volta mais rápida foi do Norris também, um 36,495, era a volta 12 do Grande Prêmio e a 12 do pneu médio. E de pneus macios, quem mais andou foi o Tsunoda, 28 voltas, e quem fez a melhor volta foi o Ricardo, que na última volta do Grande Prêmio, basicamente, tirou a volta mais rápida do Lando Norris fazendo um 34,486, estava na quinta volta do seu pneu. Então esses são os dados bem legais aí dos pneus, eu sempre gosto desses detalhes porque nos dá um outro insight em relação à corrida para compreender como o resultado foi alcançado. Agora um dos dados principais que eu mais gosto de passar para vocês é o ritmo de corrida, e eu quero que você repare bem em como o Lando Norris foi dominante. Isso porque ele não somente foi o mais rápido, como o mais consistente de longe. Ele correu muito, muito bem em Singapura, e tem um motivo para isso, a gente vai falar sobre isso já já. Max Verstappen surpreendeu e andou muito bem com uma Red Bull que não aparentava que ia andar bem no final de semana. Então, palmas para o Verstappen também, que diminuiu o prejuízo, eu expliquei nos outros vídeos que o Verstappen saiu no lucro nesse final de semana porque o Norris não tirou o necessário de acordo com o cálculo que nós estamos fazendo aqui. Oscar Piastri também foi muito bem, ele deu aquele azar de ter que largar atrás das duas Mercedes, não é azar, é uma questão de competência de qualifying, e no final das contas terminou em terceiro com um bom ritmo. Quem está se lamentando muito é o Leclerc, porque em tese ele tinha ritmo para brigar com o Norris. Em tese ele andou no mesmo ritmo do Norris durante boa parte da prova, só que pegou muito tráfego e tal, por ter largado mais atrás, ele acabou não tendo a possibilidade de disputar a vitória ou pelo menos um pódio. O Leclerc poderia facilmente ser um player à frente do Verstappen nessa disputa. E assim como o Piastri também não teve a competência no qual, o Leclerc também não teve, e isso impactou muito o resultado deles, que poderia ser melhor no grande prêmio. Mas o ritmo do Leclerc é absurdo. Ele anda no mesmo ritmo do Norris em alguns momentos, o que mostra uma Ferrari que veio sim muito forte para a Singapura e que talvez essa asa nova, flexível da Ferrari tenha tido o efeito desejado. As Mercedes não foram bem, como vocês veem no gráfico, do top 4 com certeza não foi bem, e óbvio que o Pérez mais uma vez foi o pior das quatro principais equipes, como já tem acontecido em vários grandes prêmios ao longo da temporada. E também a Sauber a pior de todas, como também não surpreende. Só que o assunto principal do vídeo é o seguinte, a McLaren foi mais dominante ainda do que quando usou a asa do Mini DRS, dessa vez ela não estava com o Mini DRS, como eu expliquei para vocês, a FIA considerou legal, porém decidiu tirar, decidiu banir, o que é muito louco, a FIA não consegue pegar no teste, ela considera legal, fala publicamente que está legal e no dia seguinte fala para a McLaren não usar mais. Aí teve gente questionando aqui, falando, olha, não está em documento oficial, a FIA não precisa de documento oficial para tirar isso, porque foi considerado legal. Então ela simplesmente chega na McLaren e fala, não usa mais, beleza? Aí a McLaren foi lá e tudo bem, não vamos usar mais, a própria McLaren confirmou isso. Mas então como é que eles tiveram essa vantagem toda? Bom, aí nós estamos falando da outra asa da McLaren. O domínio dessa elasticidade aerodinâmica tem dado a McLaren uma vantagem grande. E no outro grande prêmio foi graças ao Mini DRS, ou grande parte graças ao Mini DRS, para conseguir defender nas pistas de baixa pressão aerodinâmica, então eles se defenderam muito bem nas retas. Agora em Singapura, sem essa asa, na pista de alta pressão aerodinâmica, esse mesmo domínio, ou até maior, da McLaren, foi por causa da asa dianteira, que se deforma perfeitamente para ser potente em curvas lentas, com um ângulo de flap agressivo, sem ser potente demais em curvas de alta velocidade, pois o flap se curva, reduzindo a pressão aerodinâmica da asa para dar o centro de pressão apropriado à velocidade da curva. Então ele não fica nem de mais nem de menos, ele fica perfeitinho naquilo que é o ideal para a curva. Para você ter uma ideia do efeito disso, Lando Norris em um determinado momento, no primeiro stint ainda, estava enfiando meio segundo, seis décimos, um segundo por volta no Max Verstappen constantemente, e aí claro que o primeiro pensamento é, ele está acelerando tudo o que pode. Só que quando nós vimos passar a janela ideal de pitstop e o Norris continuar fazendo tempos extremamente rápidos, na verdade entendemos que alguma coisa a mais tinha ali. E de acordo com a análise do The Race, que inclusive o link vai estar aí na descrição, Lando Norris não estava pisando tudo, graças muito a essa asa dianteira que acaba ajudando bastante na pressão e também desgaste de pneus, temperatura, enfim, você tem um combo de coisas que acabam auxiliando o piloto a extrair o máximo do carro. É algo surreal, nós estamos falando de um domínio absurdo de um cara que nem estava pisando. Não é como se ele estivesse acabando com os pneus para poder abrir uma diferença legal. Não, ele estava em velocidade, vamos assim dizer, de cruzeiro e simplesmente enfiando meio segundo no Max Verstappen. É surreal o que aconteceu nesse grande prêmio em termos de performance aerodinâmica da McLaren. Lembrando que essa asa tem passado nos testes da FIA e a própria FIA já declarou também legal há alguns dias e falou que de todo mundo está legal e por isso a Ferrari trouxe uma asa que faz também esse mesmo efeito. Se é na mesma proporção, ainda vamos ter que descobrir, mas a asa da Ferrari em tese é uma asa flexível inclusive vimos isso na transmissão a Ferrari já vindo com essa asa a Red Bull deve vir em breve. O que isso significa? A McLaren está dando uma aula aerodinâmica se antes a Red Bull deu aula em 22 e 23 em 23 na segunda parte para 24 agora é a McLaren que está dando aula de desenvolvimento. Eles é que estão fazendo assim escolhas excepcionais e nós temos que ficar de olho porque esse tipo de desenvolvimento deve chegar nas outras equipes e o grid pode dar uma chacoalhada. Em Austin, por exemplo, muita gente vai ter atualização grande. A Red Bull é uma mesmo que está prometendo o grande pacote para a Austin para ver se consegue reverter esse período ruim que eles estão tendo. Só que obviamente as outras não estão paradas. Então vamos ver o que acontece é muito interessante o que a McLaren tem feito com as suas asas como ela está explorando o regulamento e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui e entrar no nosso canal de cortes que está tendo coisa muito legal lá. Um grande abraço, valeu e falou!